Uau! 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 SVT Games no Nub! Caraca, mano, até cenário novo! Uau! Cara, que legal! Olha as luzes! Meu, o que que é novo! Cara, mano, olha aquilo! Temos agora um monitor aqui! A polícia tá surpresa! Cara, surpresa, meu irmão! Cara, nossa, meu! Sabe? Acho, acho demais! Olha o caramba, meu! Olha o microfone! Olha! Cara, demais, demais! De personagens idiotas! Eu sou o react! Eu faço muito reaction das coisas na internet, entendeu? Eu sou react! Meu, eu acho cara demais! Então, eu gosto de ver e faço com a primeira mão os vídeos assim, tipo, abrindo as coisas, vendo as coisas novas, novidades! Você faz aqueles vídeos que fica assim, ó! Não, isso aí não é, isso aí não é, mano! Isso é o quê? Isso aí é... Diotis! Ah, isso aí é Diotis! Entendi! Então, onde vamos conversar? O Nunubi! Meu! Cara, sensacional! Nunubi! Tô impressionado! Tô impressionado! Tô impressionado! Tô impressionado! Hoje o Nunubi impressionível! Não sai daí! Começa! Começa! Eu não tô entendendo! O que que eu tenho a ver com as tuas idioticias? Cara, você é legal, cara! Você é legal, hein! Você é legal! Nunubi! Vem reagir com a gente! Vem reagir! E mostra logo com ele e com o pai a você! Primeira notícia! Primeira notícia, cara! Primeira notícia! A primeira notícia é sempre uma notícia que abre um negócio! Todo mundo fica muito louco! Eu lembro quando eu fiz a minha primeira notícia no meu canal! Fiquei impressionado com a primeira notícia! Cara, que demais! Vamos começar! Porque tem muita coisa boa! A caminho do Switch! E rolou o Nintendo Direct dia 21 de fevereiro revelando diversas novidades que chegam no console da marca neste ano! Não vou dizer que todos os jogos são lançamentos! Mas podemos dizer que são lançamentos para esta plataforma que é demais! Alguns já tem data para chegar e outros só sabem que vai ser o ano que vem! Mas fica de olho que tem jogo com demo já disponível para vocês divertindo e testando como eu gosto de testar! Eu testo em primeira mão e ficou alucination! Lábios de mel! Ai, cara! Oi! Lembra aquele jogo meio querido em colher as crianças? Grounded! Será disponibilizado no dia 16 de abril no Switch! Além dele tem Another Grab's Three Souls! O Solike de caranguejo que ficou popular no PC! Tem lançamento no Switch marcado por dia 25 de abril! Endless Ocean Luminous! Ficará disponível no console a partir de 2 de maio! Agora Last Coast! Agora vai ter uma sequência de jogo que você não vai acabar nunca isso aí! Eu vou falar de prima! Já errou? Então não é de prima já! Não, pode ter agora! Pode ter agora de prima! O que vier vai sair! Fica vendo! Fica vendo! Porque eu gosto de fazer assim! A reação é de prima! A reação é de prima! Errou continua! Então vamos lá! Vamos lá! Shin Megami tem 6.5! Vejange chega dia 21 de junho! Já o Paddy Game Super Monkey Ball Banana Rumble! Vem logo depois em 25 de giro! O Fantasy Life Guide The Grail Wolf Steel Starbe! Vai ficar para o dia 10 de outubro! Também tem... Entre a Magnolia Bloom e Misty Arranger! A Roller Pulsing Game! Disney Epic Game! Roblox! Third War Battle Forge Classic Collection! E vários outros! Ainda não tem uma data definida! Mas todos tem! Bem! Tem legal! Tem anunciado para a Switch! Tem diversão! E alegria! Tchau! Oi! Fica a dica que o Unicorn Overlord também está sem nada! Mas pelo menos a demo desse RPG Tático da SEGA já está disponível no Switch! Tem algum jogo aí que você recomenda? Rod Nelson! Rod Nelson meu! De novo! Rod Nelson seu c... Primeiro que eu não entendi absolutamente nenhum jogo! Vários meu! Então pelo que eu entendi já que você ouviu o Reaction! Vários! Hã? Eu não consegui reagir a nenhum jogo porque não vi nenhum! Mas eu reagi! Como que eu vou escolher algum se eu não entendi o nome de nenhum? The Monkey Island Slunger! Donkey Kong Bingo Gombel! Também tem o... Da Dumba Dumba Dima Devil! Eu vou ficar com o Da Dumba Dumba Dima Devil! Foi o que eu achei mais interessante desse evento da Nintendo! Você gostou do evento da Nintendo? Porque eu assisti fazendo meu Reaction no meu canal! Como sempre! Meu Reaction no meu canal! Como sempre o evento da Nintendo! Parece um evento de jogos para celular! É uma podreira! Uma porquice! Com um joguinho ou outro que você pensa! Legal! E é só! Eu acho que uma das atrações também foi que começou a vir os primeiros jogos de Xbox para Switch! Como Grounded! E o maravilhoso! E premiado! Pentemente! Nossa meu! Eu fiz o Rex do Pentemente sensacional! É dois jogaços aí pra ficar de olho! Ah meu! Vamos reagir as próximas notícias! Vamos! Ó! Caramba! 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 Vamos abrir agora a notícia dois! Notícia dois cara! Rise of the Ronin chega oficialmente no dia 22 de março! Exclusivamente para PS5! Mas a Koei técnico! Técnico de futebol! De primeira! E Team Ninja decidiram dar um presentinho para jogadores mais ansiosos! Porque? Um novo trailer que revela detalhes do mundo aberto com protagonistas explorando diferentes cidades do Japão durante o período Macabuka Tuka Tuka! De acordo com os desenvolvedores de recriação de Yokoma Machika e Koyoto Matuga muito fiel ao game vai oferecer a experiência dinâmica das cidades históricas cheio de confeitos! O game inclusive gerou polêmica recentemente por conta de figuras controversas no seu período histórico! Eu estou demais! Só você entende o que você fala! E de acordo com a informação de um porta-vazes da Sony ao IGN o jogo não vai chegar na Coreia do Sul por conta de uma decisão política! O motivo seria o jogo conter Shoin Yoshida uma controvérsia figura histórica japonesa que no século 19 iniciou uma estratégia de fortalecimento do país por meio da conquista de vários territórios incluindo a Coreia! Esse jogo está vindo com a promessa de ser um dos grandes destaques de março competindo diretamente com o Dragon's Dogma 2 da Capicô! Meu Deus do céu! DRAGMOS DROGMOS DRONES! DRAGMOS DROGMOS DRONES! Olha se você não entendeu nada sobre o Rise... Eu estou falando! Se você não entendeu nada sobre o Rise of the Rony é importante que mostrar um gameplay mais explicativo que mostrou que o jogo é um mundo aberto bem interessante Eu quase explodi quando eu vi Eu acho a parte visual bem fraquinha desse jogo mas essa Team Ninja faz jogos divertidos então fica aqui a minha esperança que compense a diversão desse gráfico de geração passada Vamos jogar de prima junto pra gente reagir eu ver aquilo ali meu que eu acho que eu vou... ó ó ó ó ó ó ó ó Se eu puder reagir com uma marchadinha na mão eu posso com a seu raba Minha cabeça vai explodir Minha cabeça vai explodir Vai ter caixa misteriosa? Por que esse cara que reage faz caixa misteriosa? Eu passo também no meu canal! É? É caixa de... Cara, 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 cara Cara, cara, uma cara, cara, outra Cara, cara, uma cara, cara, outra Chegou o verão! A cabeça doiu! Nunca me dá pra erra! Eu tinha que ter reagido isso daí lá no meu canal ia ser muito louco Grave e manda pra mim Meu amigo lindo irmão Cara, mas o que eu tava feliz é que agora é a notícia 3 Minha notícia 3 A From Software finalmente revelou Como será a DLC de Elder Ring Shadow of the Earth Tree Então, pode ir se preparando pra lutar contra 10 novos boss No trailer já deu pra ver assim por alto Um pouquinho de alguns Mas fato é que o bicho vai pegar Porque essa desenvolvedora não faz chefão fácil Pra lutar contra os novos desafios Serão adicionados 8 novas categorias de armas Novas magias e habilidades Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá ali passando Depois vamos lá pro meu canal reagir junto Além disso, os desenvolvedores também garantem que o level design foi modificado Para conectar melhor diferentes regiões do jogo E fazer a exploração ficar mais fluida O DLC também vai fazer áreas com desafios extra opcionais E muitas recompensadoras Muitas recompensadoras Muitas recompensadoras Não vai sentir essa frase Muitas recompensadoras Muitas recompensadoras Shadow of Earth Tree vai chegar no dia 21 de junho E vai ou não trazer boas novidades para Ogami Rodrigo! Olha, eu sou viciado em todos os jogos da Fun Software Fiquei pilhado Acredito que vai ser uma DLC gigantesca E estou preparando um remédio calmante Porque por mais que eu goste desses jogos Eu entro em pino de tanta raiva que eu passo Porque eu não uso ajudas E vou na porrada sozinho na voadora Rodrigo, você acha que essa DLC é sensacional? Acabei de falar o que eu acho Você não tem que perguntar duas vezes pra mim Você não é burro? Não! R burro! Não é, Rodrigo! Agora tudo que é bom dá pra ficar melhor ainda Se você usar os equipamentos da Egon Pai OC! Obrigado! Obrigado! Depois de quantos anos? De quantos programas? Duzentos! Depois de duzentos programas Um patrocinador Pra me trazer um pouco de alegria E saber que todo esse sofrimento que eu estou fazendo Não é em vão Obrigado Egon Pai OC! Top! Top! Exatamente! E você não precisa esperar a DLC do Hell The Ring Pra ter a maior fluidez dos gameplays Com esse monitor aqui maravilhoso Da linha Egon Pai OC Parceiro agora oficial do SBT Games Todas as suas ações ficam mais lisas Em qualquer jogo Com uma taxa de atualização de duzentos e quarenta hertz Que em zero ponto milisegundos A experiência fica insana! Cada detalhe é apresentado com clareza Permitindo que você acompanhe qualquer ação Com precisão e rapidez Ou seja, diga a Deus das imagens travadas Além disso, com o painel VA Você aproveita um alto contraste de cor Rodrigo! Me fala uma coisa, Rodrigo! Aonde o pessoal pode seguir isso daí? A gente se pegou! Sabia que tinha falas Ah, lembrei! Siga a cara do SBT Games que é GG GG? Eu tive que perguntar pro Phantom o que é GG Porque ele falou que eu sou um cara burro Que joga videogame mas não sei das giras dos games E falou que GG Eu já esqueci o que é Good Games Good Games É a melhor experiência Aí minha mão abre De vontade É na cara do Phantom mas é dar carinho Porque eu sou um cara GG Good Games É, tá bom Ei, Combaia Ao ser com a gente agora nesse SBT Games Monitor sensacional Pensa num cara que ficou feliz, tá? Eu ali que eu te jogo e faço as minhas edições Você não joga mais Mas eu faço edições também servem para edições, né irmão? Foi só alegria O olho ia até sair uma lag, tá? Vinha com a gente Se você quer saber mais Entra aí no site dos caras Impressionado fiquei com o monitor Mas agora vamos para a próxima notícia Meu Deus, notícia 4 O novo jogo mais de Marvel do Spider-Man Será lançado É tudo errado É tudo errado Não é novo jogo, Spider-Man? É o novo jogo mais Eu fiquei tão impressionado com o monitor Falei um pouco errado Fiquei ver, velho Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito, cara Olha que bonito Eu já vi É muito bonito É muito bonito É muito bonito mesmo É tão bom Agora sim O novo jogo mais de Marvel do Spider-Man 2 Será lançado na quarta-feira da semana que vem Dia 7 de março E a Insomaniac Games começou a revelar algumas novidades Que podemos esperar na atualização Jesus, Maria, José, Pedro, Antônio, irmão dele Todos esses de Fantasia de Maré Isso Também Teremos novos desafios Trajes inéditos E novas evoluções de habilidade A terceira pedida dos fãs O game vai liberar a mudança de alimentação De noite para dia Após a conclusão da história E para o novo ficar ainda mais acessível Serão adicionados Autodrimble Lambles E também Tumble Tumble Bem pequenininha essa última assim Para eles não acrescentar Além disso Vai ter adição de audiodescrição Leitor de tela Legendas descritivas E contornos de alto contraste Além disso O acompanhamento do lançamento do Filipe de 7 de março até dia 5 de abril E a televisão está passando Aí depois você vai lá e faz a apresentação Sabia que a gente não ia conseguir fazer isso Os caras mandaram umas notícias em 4 páginas Você não é apresentador? Tô Então você lê Tô conseguindo Além disso Acompanhando o lançamento do update de 7 de março até 5 de abril O Playstation doará 100% do valor da compra dos pacotes de trajes estiloso E do pedaço dos Estados Unidos para a GameHeads Uma organização de apoio e captação de jovens de baixa renda De diversas etnias para prosperarem na indústria do joguinho E mais para a frente Os trajes serão liberados gratuitamente para o Marvel's Spider-Man 2 O que você acha das novidades dessa campanha maravilhina Rodrigão Olha um dos jogos mais legais de heróis que eu já joguei na minha vida Que é legal que a Playstation vai nos Estados Unidos Seja ajudando as instituições Abençoe pela iniciativa Você pode ficar tranquilo que depois você receberá seus trajes gratuitamente no jogo Você não ajudou nada Você vai receber grátis que não vai querer ajudar Não, mas é nos Estados Unidos a campanha não é outra Caraca, 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 caraca Quinta notícia, doc, quinta notícia, quinta notícia Ai que legal isso aqui Olha que legal, nossa que legal Que legal Que legal Vou te dar um jogo na tua cara Que legal O projeto L O jogo de luta do LoL agora se chama 2XTO Após anos de espera, Riot Games finalmente revelou o título oficial do jogo Além de confirmar a presença de mais um campeão do game O que é aquilo ali? É o nome dos caras Como que é o nome? Você não ia ler tudo de primeira? Não pergunte pra mim, você que tá lendo Vai ter um monte de nome agora Vamos ver A campeã se chama Ilaoi Aí deve ser Ilaoi ou sei lá que diabo Ela se junta a Darius, Eko, Ari, Jinx e Azul Com personagens jogáveis nas lutas 2x2 do game Mas o Enferimento do Fight Game ainda não tem uma previsão lançamento E os entusiastas do jogo de luta que estiveram presentes na Evo Japão 2024 que acontece dia 27 de abril Que bom ter ainda, tá? Eu vou ter que falar É melhor eu ler de novo Acho melhor eu ler de novo Uau, uau E os entusiastas de jogos de luta que estiveram presentes na Evo Japão 2024 que acontecerá dia 27 a 29 de abril Vão poder testar o demo do 2XKO Você gostaria de poder jogar, Rodrigo? Lembrando que ó meu, o PSBT Games já confirmou Nós estaríamos presentes lá Isso O Will já comprou as passagens pra levar a gente pra Evo Ele não vai poder ir porque não cabe Eu não só gostaria, eu vou O Will vai no avião conversível que a cabeça cabe lá fora Ele vai no de carga É, ele vai no de carga É, ele vai no de carga É o avião maior do mundo, como chama aquele avião lá? Aquele russo lá É, ele vai no maior avião do mundo Só que abre o teto solar pra cabeça acabar fora Então o que que você achou do jogo? Quando eu chegar na Leventa eu conto pessoalmente que vai muito feliz Você não vai dar um pedido Pouco que eu já vi, gostei muito, me interessa esse jogo Meu, olha o que eu achei ó Cabeça louca, achei cabeça louca Achei meu, achei demais, achei demais, demais, demais Eu achei demais, olha que legal isso aqui Demais, demais Agora só que eu achei demais Agora só que eu achei demais Jogo pra celular não achei demais, acho demais Momento maravilhoso, maravilhoso Se você pode jogar no seu dispositivo móvel é o momento Jogo pra celular Uau Jogo pra celular, nossa Jogo pra celular, mei Jogo pra celular, da Tumba Patão, eu vou jogar na Tumba Olha esse jogo, olha esse jogo, Rodrigo Olha esse jogo, Rodrigo Phantom Blade Executioners Que eu tô fazendo aula de inglês agora, tá? Um jogo sensacional de ninjas samuraiticos Ninja samurait É de graça De graça Pra iOS e pra Android Põe logo no jogo, não tem que ver a apresentação Eu tô vendo, olha aí Essa aqui é o gráfico do jogo É esse daqui É uma pintura bem japonesa, maluca É sensacional, tá? Você pode baixar lá, você vai fazer um milhão de japoneses E não é tão fácil Não é só sair batendo Que eu pensei Primeira coisa que eu pensei que era isso É fazer, sair batendo com o dedinho aqui Não, mas tem todos comandos E manda aqui, ó Tem um monte de especial, ó Tá vendo? Cada fase, mano É realmente um visual bem trabalhado É um visual de desenho É um visual de desenho Não tem nada dentro do outro mundo É um desenho japonês Cara, é impressionante Olha isso daqui, ó O especial Olha o especial do upgrade Olha o Rodrigo, olha o Rodrigo 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 Olha esse cenário Eu já vi É muito legal Recomendadíssimo, tá? Ó, você tem que baixar E aí esse aqui foi uma recomendação Olha o Rodrigo, olha o Rodrigo Olha o Rodrigo Olha o Rodrigo, olha o Rodrigo Olha o Rodrigo, olha o Rodrigo Olha o Rodrigo Meu Deus, olha que jogo legal Vamos jogar um pouquinho Agora eu já mostrei o seu trailer Ó, eu vou dar um soco no meio Nessa tablet Ah, não Não Ô cara, chega Essa aí foi a minha recomendação Joga pra celular Compre um monitor Compre um monitor Se não der um celular Não tem muita a ver uma coisa com a outra Ai, tô feliz com a Engel Vai a você Tô feliz Tô feliz Tô feliz Cara, já acabou Mega Shen Meu Olha o que que é agora, velho Cartinha dos Piroguites Cartinha dos Piroguites Cartinha dos Pirogurive É demais, velho É demais Cartinha dos Pirogues Ai, cara Cartinha dos Pirogues Cartinha dos Pirogues Que você participa mandando sempre com a hashtag Cartinha dos Pirogues Ó, Cartinha dos Pirogues Fala com carinho, ta? Fala com carinho Vamos começar aqui Nossa, meu Pedro Costa Meu Pedro Costa Pedro Costa O Pedro Costa, cara Ricardo, com esse tanto de personagem Já pode ser considerado o Chico Anísio na geração? Ah, pode Só que sem carisma, sem talento e sem humor Ô, Pedrão, ô, Pedrão Muito bem, Pedrão, muito bem Ô, Pedrão, isso ele quer Muito bem, cara Isso ele quer Muito bem, amigo Nossa, mãe do seu Caique É o Caique, o Caique, o Caique O Caique Fala, Rodrigues Recarzinho e o Cabeça de Titã Depois desse episódio deles, que foi top Vocês poderiam fazer uma ação Para alcançar logo os 300k descritos Para rolar a luta entre os irmãos E o Rodrigues vai se vingar um pouco Tamo junto Só depende de vocês Ajudem a espalhar as palavras BT Games Essa é a última parte do boleto Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí se você já viu, não PS, vale o carinho de mão fechada no Recarzinho Pronto, então Tá guardado Então Agora pode deixar Meu banho de silver Nossa, banho de silver, irmão Já que ele é uma bala E ela é silver O Ricardo vai ser indicado como melhor ator no Oscar de 2024 Ou vamos segurar com o ano que vem Podia fazer o Rio Oscar, né? Vim todo pintado de douretes Né, douretes Nossa, o EBBER Olha a foto do E... Olha o Rodrigo Olha a fodei, Rodrigo Olha a fodei, Rodrigo Olha a fodei, Rodrigo Olha a fodei, Rodrigo Rodrigo Rodrigo, já tá sabendo que a extinção dos dinossauros é de frente A verdade, da verdade? Diz a lenda que os dinossauros estão morando na cabeça do Will É o elo perdido É E o centro da cabeça do Will É a terra oca onde vive King Kong Meu Uuuu Demais, hein? Essas brigandinhas Olha só isso aí que é o Dum 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 O nome dele é Dum Dum Oficial Dum Dum Oficial Rodrigo, é verdade que o Will desde que nasceu só usa camisa de botão? Porque a camisa não passa na cabeça Para sempre aqui Fica abertinho aqui assim Ah, ele voltou assim Ah, vem por trás É, você é burro? Não Camisa e botão, senhor Aprende isso aqui Não coloca a camisa por aqui Então, ele vem por trás Tem que botar o bracinho Exato É verdade, sim Faz sentido Quando ele ficava aqui Se ele colocasse por cima Não ia mesmo Não é verdade PS vale carinho de mão fechada no Ricardo Noê 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 Essas foram as cartinhas dos piroquitos Foi demais Foi demais Foi demais Cartinha dos piroquitos Meu, que demais Cartinha dos piroquitos Você pode participar Você pode participar Mandando com a hashtag Cartinha dos piroquitos Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, cartinha dos Weuroquitos Meu, que problema louco Olha essas luzes Olha essas luzes Ó, vamos para o final Já que você é o reaction Como que é o seu nome? React React Eu quero que você reaja A uma caixa misteriosa Meu Vou fazer pra você Que serado tem, velho Ô, vamos ver Cara, cara, cara Caralho, cara Caralho Foi demais esse programa Caralho Só que você pode continuar Seguindo o SBT Games E você vai reagir a cada coisa Que os caras fazem streamer Todo santo do dia Meu, tem as novidades No portal Tem as novidades do canal Não para É incrível Queria agradecer também Aqui, ó Mais uma vez A Egon Vai ao C Que agora tá com a gente Aqui no SBT Games Valeu Muitas novidades Vem por aí Eu vou reagir a cada podruto Eu vou reagir a cada podruto Para de postar em mim A cada podruto Que eu vou reagir Mas agora, ó Eu vou reagir Não sei, hein Não sei Caixa misteriosa Caixa misteriosa Eu vou arrancar Aqui você tem que reagir Tá, meu Olha, ó Cuidado, hein, meu Cuidado, meu Vai, vai, vai Meu Um dedo É isso É onde para A criatividade da pessoa, tá Ela vem com ofensas Enquanto eu Vou com o meu talento SBT Games Juntos No mesmo jogo